Olá pessoal, tudo bem? Gente, olha que plantinha mais linda que eu encontrei aqui ela é uma hospedeira está se hospedando aqui nessa árvore e acredito que ela é uma bromélia também é uma bromélia olha que coisa mais linda gente, muito bonito é uma bromélia, uma linda bromélia está aqui morando no galho dessa árvore tomara que venha a chuva logo para dar a vida para as duas, né pessoal? está muito sequinha a árvore essa aqui está hospedada aqui mas é por causa do período ela não está morrendo não olha que coisa mais linda pessoal olha é muito bonita muito perfeita eu gosto muito de contemplar a natureza contemplar a vida a vida é muito linda eu sei que a morte faz parte da vida mas a vida é mais bonita a vida é linda um abraço pessoal tchau